Olá, sexto ano, tudo bem com vocês? Preparados para mais uma aula de matemática na companhia do professor Ellington? A aula de hoje número 111. E na aula de número 111 nós vamos continuar com as nossas expressões numéricas, porém dessa vez trabalhando com frações. Então já trabalhamos com potências, raízes, decimais, e dessa vez estaremos entrando aí no mundo das frações dentro das expressões numéricas. E o objetivo proposto para essa aula é aplicar operações com frações na resolução de expressões numéricas. Recordando, adição e subtração de frações de denominadores diferentes, que é aquele que dá um pouquinho mais de trabalho. Então a adição continha de mais e a subtração dessas frações quando os denominadores não são iguais, quando eles são diferentes. Então reduzimos as frações ao menor denominador comum e a gente procede como no primeiro caso. Então olhem só, se nós tivermos aqui duas frações, dois terços mais um meio, então dois terços mais meio. Veja que os denominadores, denominadores são os números que ficam embaixo. Veja que os denominadores são diferentes. Então vamos achar um denominador comum. Um denominador comum para o 3 e para o 2 seria o 6. O 6 está tanto na tabuada do 3 como do 2, então ele é um denominador comum, o menor possível. Outra maneira de encontrar esse denominador comum é fazendo o mínimo múltiplo comum. O MMC. Então o MMC do 3 e do 2 é o 6. E qual era o nosso próximo passo? Dividir pelo debaixo, divide pelo debaixo e com o de cima a gente multiplica. Divide pelo debaixo, multiplica pelo de cima. Então 6 dividido por 3, 2, 2 vezes 2, 4. E fazemos a mesma coisa na segunda fração. 6 dividido por 2, então dividimos pelo debaixo, 6 dividido por 2, 3. 3 vezes 1, 3. Pronto, 4 mais 3, 7. 7 sobre 6, ou 7 sextos. Então a soma de 3 é 2 terços mais meio, 7 sextos. Ok pessoal? Próximo. Como que a gente pode calcular uma multiplicação entre frações? Agora multiplicando elas. Eu tenho meio vezes 2 terços. Meio vezes 2 terços. Faço reto de cima com de cima e de baixo com de baixo. Numerador com numerador e denominador com denominador. Portanto, 1 vezes 2 vai dar 2. 2 vezes 3 vai dar 6. Portanto, 2 sextos. 2 sobre 6. Tanto 2 como 6, eles podem ser divisíveis por 2. Então eu devo simplificar essa fração, deixar ela numa fração irredutível. O 2 dá para dividir por 2 e o 6 também dá para dividir por 2. 2 dividido por 2 vai dar 1. E 6 dividido por 2? 3. Portanto, o resultado de meio vezes 2 terços é 1 terço. Vamos lá. Na divisão de frações, repetimos a primeira fração e multiplicamos pelo inverso da segunda fração. Agora na divisão. Vamos para o exemplo. 3 quartos dividido por 7 nunos. Vamos repetir a primeira fração. Então repetimos o 3 quartos. Invertemos a segunda fração. Então olha só. Pegamos a segunda fração e invertemos ela. O 7 que estava em cima veio para baixo. O 9 que estava embaixo veio para cima. Quem era numerador se tornou denominador. E quem era denominador se tornou numerador. E além de inverter a fração, invertemos a operação. Antes eu tinha uma divisão e agora eu mudo para uma multiplicação. Resolve como se fosse uma multiplicação normal. De cima com de cima, de baixo com de baixo. 3 vezes 9, 27. 4 vezes 7, 28. Então nosso resultado 27 sobre 28. Ou 27, 28 avos. Vamos para mais uma expressão numérica. Pinte no quadro a seguir os valores correspondentes aos resultados das expressões numéricas de cada uma das alternativas. Então vamos lá. Aqui está a expressão. Qual será o resultado dela? Olha só. Fazemos primeiro o que está dentro do parênteses. Essa subtração que aqui está. Meio menos 2 quintos. MMC entre 2 e 5. 10. Divido pelo de baixo. Multiplica pelo de cima. Então meio menos 2 quintos. Vai ser um décimo. Beleza? Então o resultado aqui do que está dentro do parênteses. Um décimo. O que nós temos agora? Uma adição e uma multiplicação. Fazemos primeiro a multiplicação. Vou repetir os seis sétimos. E 5 vezes 1? 5 está lá. De cima com de cima. 1 vezes 5. 5 vezes 1? 5. 5 décimos. 6 sétimos mais 5 décimos. Fazendo o cálculo. O MMC entre o 7 e o 10 é 70. Divido pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Olha o 70 aqui. 70 dividido por 7? 10. 10 vezes 6? 60. 70 dividido por 10? 7. 7 vezes 5? 35. Aí nós vamos somar o 60 com o 35. 60 mais 35? 95 sobre 70. Somamos 95. Tanto o 95 como o 70 nós podemos dividir por um mesmo número. Se a gente pode dividir por um mesmo número, então dá para dividir por 12. Dividindo por 12 nós vamos encontrar aqui... É um 12 não, esse aqui dá para dividir por 70 e 95 por... Vamos ver aqui... 70 e 95 ele é divisível por 5. Então, termina em 5, termina em 0. Ambos podem ser divisíveis por 5. Todo número que terminar em 5 e que terminar em 0, eles são divisíveis por 5. 95 dividido por 5? 19. 70 dividido por 5? 14. Portanto, a nossa fração ficou 19 sobre 14. Ou 19 e 14 avos. Ok, pessoal? Então, esse é o nosso resultado dessa expressão numérica que aí está. Então, pintamos o correto. 19 e 14 avos. Próximo. 4 terços menos 1 dividido por 2 terços. 4 terços menos 1, fazendo o cálculo, a MMC de 3 de 1 é o próprio 3. Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. 3 dividido por 3 dá 1. 3 vezes 4 dá 1. 1 vezes 4 dá 4. 3 dividido por 1, 3 vezes 1 dá 3. 4 menos 3 vai dar 1. Então, dentro do parênteses, 1 terço. 1 terço dividido por 2 terços. Como que eu faço uma divisão de fração? Relembrando lá o comecinho da aula. Mantemos a primeira, invertemos a segunda fração e invertemos a operação. Ficando assim. Mantivemos a primeira 1 terço, invertemos a segunda fração. Então, ela inverteu. Era uma divisão, tornou-se uma multiplicação. 1 vezes 3, 3. 3 vezes 2, 6. Tanto 3 como 6 pode ser divisível por 3. Então, dividimos ambas por 3. 3 dividido por 3, 1. 6 dividido por 3, 2. Portanto, meio. Resposta final, meio. Qual delas eu pinto? Essa aqui, que tem o resultado meio. Perfeito, pessoal? Próxima. Pinte no quadro a seguir os valores correspondentes aos resultados das expressões numéricas de cada uma das afirmativas. Ora, essa aqui até está mais simples que as outras. Não tem aqui símbolo de associação, né? Não tem nenhum símbolo de associação. Tem uma multiplicação e uma subtração. O que nós fazemos antes? A multiplicação. Veja, que o 25 e o 5, eles são múltiplos um do outro. Então, posso dividir o 25 pelo 5 aqui direto. Aí, eu consigo encontrar antes o resultado. Se eu dividir aqui o 25 pelo 5, aqui embaixo ficou 1. E lá em cima, 25 dividido por 5? 5. Pronto. Mais fácil fazer o cálculo. 1 vezes 5? 5. 1 vezes 7? 7. 1 vezes 5? 5. 1 vezes 7? 7. Agora temos 5 sétimos menos meio. MMC entre o 7 e o 2? 14. 14 dividido por 7? 2. 2 vezes 5? 10. 14 dividido por 2? 7. 7 vezes 1? 7. 10 menos o 7? Vai dar 3. Portanto, vamos pintar o 3 sobre 14. Ou 3 quatorzeavos. Então, 3 quatorzeavos. Aqui está ele com uma resposta. Perfeito, pessoal? Vamos para essa aqui que eu vou fazer um quadro com vocês. Olha só o que nós temos. 1 quarto mais 2 terços dividido por 1 sexto. 1 quarto mais 2 terços dividido por 1 sexto. Temos uma adição e uma divisão. O que nós fazemos antes? A divisão. Vou manter a primeira que está adicionando. Mantenho o 2 terços, inverto a segunda fração e inverto a operação. A operação era uma divisão, torna-se uma multiplicação. Vou manter aqui o 1 quarto e teremos 2 vezes 6? 12. 3 vezes 1? 3. Beleza, ok. MMC entre o 4 e o 3? 12. Dividimos pelo de baixo e multiplicamos pelo de cima. 12 dividido por 4? 3. 3 vezes 1? 3. 12 dividido por 3? 4. 4 vezes 12? Então, fazendo lá, 4 vezes 12, 48. 3 mais 48? 51. Sobre 12. Terminou, professor? 51 sobre 12? Não. Tanto 51 como 12 são divisíveis por 3. dividindo ambos por 3, embaixo nós teremos 4. Então, vou dividir tudo por 3 aqui. Certo? 12 dividido por 3? 4. 51 dividido por 3? Isso aqui vai dar 1. Sobra 2? 17. O G está cantando. Então, 14, ou melhor, 17 sobre 4 é a resposta da nossa questão. Ok, pessoal? Então, espero que vocês tenham relembrado esse conteúdo, que vocês tenham tirado as suas dúvidas e que tenha voltado à memória de vocês. Para que vocês possam verificar se houve mesmo aprendizagem, como que está aí o grau aí de vocês, façam as atividades propostas. Elas vão auxiliar e muito na aprendizagem de vocês. Agradeço a atenção de todos e até a próxima aula. Agradeço a atenção de todos e até a próxima aula. Agradeço a atenção de todos e até a próxima aula. Agradeço a atenção de todos e até a próxima aula. Legenda por Sônia Ruberti